Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 131 de Língua Portuguesa para o sétimo ano. E nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos com os parônimos e com objetivos nós temos rever o que é que são parônimos, bem como os parônimos que nós já estudamos, diferenciar o significado de novos parônimos que nós vamos estudar e que vocês tenham a capacidade de criar frases com esses parônimos que nós estudamos. Peguem lá o caderno de vocês em português, lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando, tá bom? Então vamos lá, gente, o que é que são parônimos? Conforme nós já estudamos lá na aula 130, são as palavras que possuem escrita e sons parecidos, então grafia e pronúncia parecidas, mas que têm significados diferentes. E lá na aula 130 nós aprendemos os seguintes parônimos, né? Inflação, que é alta de preços, infração com R, que é a violação das leis, das regras. Cavalheiro, o homem que é educado, gentil, e cavaleiro, o homem que anda a cavalo. Emergir, vir à tona, né? Subir lá na água, no mergulho. Imergir, mergulhar, afundar. Arrear, com E, por arreios, e arrear, com I, abaixar. Mandato é uma incumbência, né? O mandato do vereador, o mandato do prefeito, do presidente, do deputado. E mandado é a ordem judicial, expedida lá pelo juiz. Recreação é a diversão, a brincadeira, e recriação é de criar novamente, tá? Descrição é o texto, né? E descrição é ser discreto, né? Não fazer alvoroço, não chamar a atenção, tá? Então, estes foram os parônimos que nós já estudamos, e agora nós vamos conhecer novos pares de parônimos, tá? Nós vamos começar com estes dois aqui, ó. O comprimento e o cumprimento. Um é com O e o outro é com U, né? Então, o comprimento da pista era de 10 km, é a extensão, né? A medida da pista. Um dos comprimentos mais usados na atualidade é o OIE, né? Então, é uma saudação. Então, comprimento com U é a saudação. Comprimento com O é a extensão, é a medida, ok? Mais um exemplo. O sino da matriz começou a soar à meia-noite em ponto. Soar, emitir som. Pra vocês não confundirem, ó. Som é com S-O. Soar é com S-O. Então, emitir som, soar. Transpirar, suar é com U, tá? O sol estava bem quente e comecei a suar com U, tá? Se você colocar com U, você se transformou no sino, tá emitindo som, tá? Mais um exemplo. Deferir e diferir. Olhem só. Também só troca uma letrinha, né? Tomara que o diretor defira a minha solicitação. O que eu quero que o diretor faça? Que ele conceda, que ele atenda a minha solicitação. É deferir, é aprovar, é conceder. E diferir, é de ser diferente, ó. Diferir, diferente. Daí não troca. Olhem o exemplo do diferir. Temos de aceitar que nossas ideias e valores podem diferir. Elas podem ser diferentes as nossas ideias e os nossos valores, né? Mais um exemplo. Tráfico e tráfego. Tráfico é o comércio ilícito. Qualquer comércio ilícito é um tráfico. Quando eu digo assim, o réu foi condenado por tráfico, né? A pessoa exerceu um comércio de modo ilegal. Tráfico é o trânsito. Hoje o tráfico estava bem congestionado. Perceberam a diferença? Tranquilo, né? Vadiou e vadear, né? Então, vadiar e vadear, com e. Vadiou é de não fazer nada, de ficar lá tranquilão, né? Com i. Quando eu digo assim, vadiou a vida inteira e está sem dinheiro, né? Está a vadiar, está sem fazer nada, né? Agora, com e, vadear é de cruzar o rio, de atravessar a pé um rio. Quando eu digo assim, preciso vadear o rio para chegar ao pesqueiro. O que eu tenho que fazer? Cruzar o rio e tem que ser a pé para ser vadear, tá? Então, quando vocês querem dizer que alguém está vadiando com i, está sem fazer nada, é sempre com i, tá? Muitas vezes a gente escuta com i, né? Daí é outra coisa. Peão e pião também são parônimos, ó. Parecida a pronúncia, parecida a escrita, mas o significado é diferente. Quando eu digo assim, ó. Viu um peão ao longe na fazenda? É o homem, né? Que anda a pé lá, domando os cavalos. Agora, quando eu digo que eu vi um peão, é o brinquedo, né? Pode ser de plástico, de madeira, enfim. Olha o exemplo que a profe trouxe. Comprei um peão de presente para o meu filho, com i, peão. Peão de pessoa, domador de cavalo, peão de boiadeiro, lá do rodeio, com i, tá? Mais um exemplo. Despensa e dispensa. A despensa, né? Algumas casas têm a despensa, principalmente as mais antigas, as casas da vovó, né? Aquele quartinho onde se guarda todos os mantimentos, todas as compras do mês, né? Então, essa é a despensa. Quando eu digo assim, na casa da minha mãe tem uma despensa. E tem, bem legal. A dispensa é o ato de dispensar, né? Quando eu digo assim, o rapaz recebeu o documento e dispensa do serviço militar. Ele foi dispensado. Ele não vai precisar servir, né? Perceberam a diferença? Despensa, lugar de guardar comida, de guardar mantimento. Dispensa, de ser dispensado. Dispensar, dispensa. Daí não troca, tranquilo, né? Mais um exemplo. Couro e couro. Muitas vezes na linguagem popular, a gente se refere ao couro do animal e fala couro, né? Não tem problema, só cuida na ordem escrita. Tá? Olhem só o exemplo que a prof trouxe. Há pessoas que amam roupas de couro. Roupa feita com pele de animais. Agora, quando eu digo couro, é a música, é o couro lá do coral, é o couro da escola, é o couro da igreja, né? O couro da escola estava lindo, né? Então, é a música. Couro é a pele, né? Do animal. Couro é a música, ok? Tranquilo, né? Vamos revisar os parônimos da aula de hoje, então? O que é que nós aprendemos? Que o parônimo é a palavra parecida na escrita e na pronúncia, mas tem sentido diferente. Quais parônimos nós estudamos nesta aula? Soar, emitir som, ó. Soar, som. S-O-S-O, né? Soar, transpirar lá do calor ou de medo, né? Tanto faz. Deferir é conceder, é aprovar, né? Alguém que vai deferir algo pra você vai aprovar aquilo que você pediu. Diferir é ser diferente, né? Eu posso diferir de você na ideia, na concepção, no valor, né? Tráfego é o trânsito, é o vai e vem. Tráfego, com I, é o comércio ilegal, né? Com I e com C, ó. Bem diferente, né? É só uma letrinha que trocou, né? E agora, pra ampliar o nosso conhecimento, nós vamos fazer o seguinte. Nós já revisamos, né? Os conteúdos e não esquecendo, né? Que vocês façam o sentido lá do caderno, da anotação do caderno, façam a atividade, tá? E nós vamos ver mais algumas palavrinhas que nós aprendemos. O vadear, que é atravessar o rio a pé, que eu não posso confundir com o vadear, de ficar ali, né? Sem fazer nada. O peão, é aquele que anda a pé, que anda a cavalo. E o peão, o tipo de brinquedo. A despensa, o lugar de guardar comida, de guardar mantimento. E a dispensa, o ato de dispensar, né? De não precisar cumprir mais com aquele dever. O couro, a pele do animal. E o couro, a música, lá do coral. Terminamos a nossa aula com essa revisão, né? Não esquecendo, a prof falou que agora nós revisamos tudo da aula passada e englobamos mais alguns parônimos. A prof deixou também uma atividade pra vocês fazerem. E caso a professora ou o professor orientador que esteja acompanhando vocês sugerir uma outra atividade, aí vocês vêm com ele, tá bom? Caso vocês tenham ficado com dúvidas, revejam a aula e eu vejo vocês numa próxima vez. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri